Música 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 Eu vou subir ali, sinto cheiro de perigo AHHHHHHH Música É o seguinte, o nome do pai e do filho do Espírito Santo pra mim e vocês não jogam nada NUN VAI DÁ AAAAAAAA E aí, chupa essa manga ai otalho Tô com a fire, você tem assistência? Affirmative. TARGET. LOCKED. TEAM! GO! 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 Ok, vamos! Oi, eu estou Dora. Can I help you? HAI. delight C tote de recepção. Sshhh, quiet. Cadê todo mundo? Olho para lá, não deixo ninguém. Olho para cá. Não! Oh my god! Eu manjo demais, eu sou bom pra caramba. Helo?